Me dex proanha Ai, esse nha filho, que dá tudo amor, carinho, atenção Não tá lutando todo dia pra pagar a escola E se pago por tenei pra mim, ai Tenei calçom, curumpi, trase A mim tenei, tenei camiseta, curumpi, trase A mim tenei, tenei calçom, curumpi, trase A mim tenei, tenei camiseta, curumpi, trase Se eu não vim, educação tá funcionando a casa Pra respetar garantes de morar só Pra falta a escola que louca tá roça Mandado, puta, vai pro cata, cansa Pra coba, mal, puta, medo e faça quila Se eu soltar, do cata, ouça, nem rafila Mas geração de goce, tudo muda Menino, oh, menino, pudim Menino, oh, menino, pudim Menino, rispita, bumame, rispita Menino, para coba, bumapé Para Menino, oh, menino, pudim Menino, oh, menino, pudim Menino, rispita, garane, rispita Puna, quer se dirito Menino, tá curi de casa Iba ainda a dormir na rua Malaena, anda com faca E na talha pra rouba Escola aqui, mostrado, ilegal E na comitê atos ilegal Polícia tá prendida e tá largada Parece assim, polícia, mas tá incentivado Menino, oh, menino, fuma, charro Para E na coba, garanice Menino, oh, menino, anda, na seguro E na rouba, telemóvel Menino, oh, menino, quebra, garrafa E na chame na rua Menino, oh, menino, mas geração de goce Oh, si, tudo muda Menino, oh, menino, pudim Menino, oh, menino, pudim Menino, rispita, bumame, rispita Menino, para, coba, bumapé, para Menino, oh, menino, pudim Menino, oh, menino, pudim Menino, rispita, garane, rispita Puna, quer se dirito Moutro, tamazo na casa Maita, bule, na rua Moutro, tamazo na rua Maita, bule, na casa Moutro, tamazo na casa Maita, bule, na rua Maita, bule, na casa Sibuka tene nada pada mama Kabupul, fadiga Kabupul, kibu, sedu kilku Natisi, borgonya, pa familia Menino, sibuka tene nada pada papa Kabupul, fadiga Kabupul, kibu, sedu kilku Natisi, borgonya, pa familia Menino, oh, menino, pudim Menino, oh, menino, pudim Menino, rispita, bumame, rispita Menino, para, coba, bumapé, para Menino, oh, menino, pudim Menino, oh, menino, pudim Menino, rispita, garane, rispita Puna, quer se dirito Gire zundico, si tu duda Menino, oh, oh, menino Legenda por Sônia Ruberti